O próximo? Falta da cabeça. Bora, Branca, levanta! Bora, bora, bora! Abre! Assim! Abre! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem! Calma! Movimenta, urso! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Se mexe! Estica! Estica, urso! Isso! Calma, calma! Relaxa! Ah, não! Ah, não! Não tinha era, urso! Calma! Respira! Eu ainda pensei que abaixar! Tá malena! De verdade! Acabou o café com leite! Não quero o café com leite agora! Eu não quero mais! Eu não quero mais! Não vai ver que eu sou só o leite! Aqui na roda é só o café! De nada! Não vai ao fora! Ah! Tchau! Quarta! Há sei que tá Lama, chompa! Uff! Pode falar, pode falar, entendeu? Não, deixa eu cantar, eu vou cantar aqui, pode falar. Não, deixa eu cantar aqui, pode falar, pode falar. Vai ô! Não, 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 não. Tá pra falar, eu vou deixar o primeiro, eu vou deixar o primeiro. E eles começaram a ver. Você é justo, né?